Música 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 E... Boas pessoal daqui a mais estamos em mais um Vídeo manos para trazer um Dawals aqui com os galões Já não trazia há muito tempo, vocês spamaram aí os Comentários mesmo, eu peço-vos desculpa Por já não ter trazido há muito tempo, então hoje trouxe Ainda por cima com a companhia da tropa toda Apresentem-se um de cada mês com calma, com cada mês Cada mês, cada mês, olha bem Estamos em Abril, não é? Depois Não posso começar, como é que a pessoa aqui fala é o... E estamos aqui no vídeo de Dawals Do BC Ora boas, salve aqui para a gente Para mais um vídeo aqui do Dawals Do canal do Nightmare BC Fala aí Ruba Nation Já... Já comeu um quadros Já... Já comeu um quadros Não, pera, desculpa, desculpa Desculpa, desculpa, desculpa Olha, olha, olha Isto foi o meu apresentado Olha, olha, olha Isto foi o meu apresentado Manos, bora aí comentar os likes Já não trazia Dawals há muito tempo Se vocês quiserem Dawals Novamente Apenas Com 400 likes Eu trago Dawals outra vez Se quiserem mais Altamente Se quiserem menos Vamos ter de esperar para um ano, mano Já não trazia Dawals há muito tempo Por isso é reventar os likes Com estes 3 galões Siga para uma sala E vamos lá tombar uns otários Supostamente Uhuru Ates... E bem mano, estamos aqui então no mapa Castles Foi o mapa que nós escolhemos Porque pá, simplesmente apeteceu-nos É basicamente é isso Não há assim nenhuma 27 Posso nos pôr, mãos Ih pá aí, falem pra aí mano Não sejam calados, mano Entendidos Vocês conheces este mapa, né? Claro conhece, mano Eu não jogo nada Eu não que estudiam uma masmorra Que tem lá boa minérios Ouro e... Ah isso tudo não sabia Eu achava uma masmorra Em vez de dizer a mineração Tem uma masmorra Este Roubanation Nunca deixou-te comer Porque ele está gordo Mas deixou-te escenas Para jogar do Wals man De leve, ele já tá leve Opa, a ele comer. O laboratório, mano. Mas olha, eu tenho a Enchantment Table. Também tens, ó Ruben? Ah, não, não, não. Já apanhei um baú que tinha uma espada com o P2. Tu, com tantas vitórias, não compraste a Enchantment Table? Não, não sei porque. Tenho dinheiro, mas não compro merdas. Ih, elas dizem que eu compro um Night. Ei, ticas. Dizem que eu não é mentira. 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 Tá bom, não sejas agressivo. Tenta-te expirar um bocado. E na hora de chegar já está-te a pensar em ir embora. Nightmare, agora vou buscar uma coisa de madeira. Se as gobeiras... Oh, gente, ganha motivação, mano. Fogos, não é só. Gravar é com dedicação, mano. Mano, gravar é com dedicação, mano. Ah, é com dedicação. Então, peraí. Olha aqui a merda do coiso. Boas medos, vamos para mais um jogo. Sabem como é que é que é que é? Tá aqui que é o mano. Tá aqui que é o mano. Tem calma, gente, tem calma. O quê? É tipo baixo do castelo. Eu agora estou a ir para lá. Mano, eu estou a minar normalmente. Eu estou agora lá. E tem aqui baús também. Oh, Night, Night. Night, este vídeo é para o pessoal falar. Não é para estar calado e ter 30 minutos. E ninguém está calado, mano. O pessoal está todo a falar. Quem é que está calado? É isto que eu quero. Não quer ninguém calar. Tente a ver o meu nome ou assim. Eu respeito, mano. Não falo por cima dos outros. Estás a falar, não vou falar por cima de ti, mano. É isto, mano. Desceste por onde? Eles não falam. Eu desci por dentro do castelo, às escadas. Mano, isto tem aqui uma entrada, mano. Já apanhei um baú que tem garrafas de experiência. Cui, estás perdido com o meu, mano. Eu não, mano. Eu sei o que tenho que fazer. Vocês é que são tipo... Derp, 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 derp. Derp, derp, derp. Derp, 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 derp. Olha, eu e o Cui te parecemos das maluques. Fogo, mano. Vocês não sabem que tem que descer para baixo, mano. Olha baú os contentes. Não, vamos descer para cima, mano. Pera aí, pô, Dredd. Cui, como é que tu vai lá para baixo? Sei lá, mano. Mano, isto tem uma entrada, boy. Buraco é do Marv. Mesmo. Já estou aqui embaixo a apanhar merda. Vocês são bem-possíveis. Na bom, mano. Sempre é tipo ser burro. Sempre é tipo ser burro. Ainda essas mulheres também são bem-possíveis para luz. Tem para uns três ou quatro. O que? Já estou farto de apanhar a Irony, que é bom. Mas estes Dredds não. É, não é, ô maluco. Eu no que encontro quando venho gravar isto com alguém, mano. Nunca. Pois é que eu estou a dizer para atrasado no que encontro. Vocês não são PVP Walls. É o PVP Walls. É o PVP Walls. É o PVP Walls. Procure o Marv e o Marv tem um buraco. Já está um gajo aqui comigo, mano. Marv tem um buraco, what the fuck. É, olha, eu só devo dizer uma coisa. Olhem o tempo. E depois não me peçam para nos jogar no cu. Eu não sei por onde é que se é. Aí, mano. Isto é tão fácil, mano. É aqui, é aqui, já vi. Onde, 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 onde? Já me perdi aqui. Caraças. É que eles não devem ter feito sequer... Aqui, Rui, atrás. Já vi, já vi. Ah, já vi, já vi. Já bui, já bui. Uma moina, que boa. Ah, ó, ó, ó. Oh, o Ruben, eu apanhei. Foi-me um under chest, mano. Isto é aqui quase que ia dar a bosta. Mas tens muito a por... Vai dar merda, vai dar merda. Vai dar merda. Faltam os minutos. O que é que é que é que é que é que é isso? Ainda estou a apanhar Iron, mano. Eu não tenho Iron nenhuma. Já que alguém apanhou tipo as chelas, isso. Para termos cavalos. Esta aqui dá para ter cavalos. Ah, pois esta dá para ter cavalos. Eu estou a apanhar as celas. Eu estou a apanhar as celas. mas eu sei que há mais há um palco que tem celas e ovos de cavalos eu sei nunca sou onde é que era pois vê-se tudo bem com bom mano tudo bem corta a minha cabeça mano e já tem 31 arons por isso é passar pra mim olha pra mim olha pra mim olha pra mim olha pra essa cabeça vamos assustar esses dados ai posso fazer umas massas douradas tem hora é a entrada e aqui vai ser dentro da mesmorra até vou fazer uma picareta de... olha o centric mano, é tão centric tudo bem ô maninho? olha vai a minha cara mano, vê se curtos vê se curtos aí a minha... tem que partir disto que eu estou com uma coisa de madeira ah mano desculpe mano, estás bailando oh, oh burro da pizza que eu sou eu não tenho é carvão ei boé, é carvão aqui, velho hoje aqui não me esmorra não é carvão aqui tem boé mano, agora não estou eu tenho a 4 ô mano precisas muito mais... pelo menos carvão, tipo... carvão? carvão e carago precisas para ir de... até aqui 10 carvão, 10 carvão chega para aqui uma uera no todo ok ô mano 10 carvão chega feitamente mas agora um gajo tem que apanhar carvão mas é para a experiência que eu tenho enchantment table ah por isso quando há mais experiência a apanhar é melhor não sejam naves pois é mano, não me lembrei mano não te lembra acho que tem aí da nossa equipa estamos são nossos ok estamos são nossos dos dois da nossa equipa saiu na boa mano, nós conseguimos ganhar isto, na boa, nós conseguimos ganhar isto, na boa eu ganhei a vista dos outros gajos anda lá, dá-me iron boy, dá-me iron, dá-me iron apanhei iron quantos menos melhores se há mais quilos para nós é basicamente, tem um gajo ganhar mais fontes ah mano tem que fazer aqui umas tochas vou tentar apanhar madeira que não tenho muito carvão ah, eu tenho algum não encontro iron se é para ouvir dizer que os pobres não têm carvão e olha, encontrei boi barras de iron aqui no baú apanha mano apanhei picareta de iron e tudo mano apanhei duas moças não encontro iron ahn apanha as picareta de iron, na sério já, já anda caga e picareta e decenas de iron não encontro iron bem, isso foi uma boa caga olha, oh Rui, não preocupes mano, o que sobraram é um gajo porque a mina foi de cão, não encontro iron olha iron oh Rui, isso é para ouvir dizer que os merdas nunca têm sorte é caraças calma malabá é malabá bilhote calma malabá mas nunca pode encontrar iron tem, até pode ir não encontrar iron não encontro mesmo nada foda-se já tem 36 de iron eu, zero um, um, alguma coisinha tem picareta de ferro apanho também o ouro se isso não haver iron eu tenho que ser fácil eu tenho que ser fácil eu tenho que ser fácil eu tenho que ser feliz eu tenho que ser iron já calmo os anos vocês são muito estressados eu tenho iron de suficiente mas só para ti, oh Rui por isso ai show mas vai apanhar-me na mesma eu estou à procura mano não encontro nada Eu já limpei, eu tenho 43 blocos de iron já. Oh, iron, zero, seco. Mano, então, tu foste na Abusca... Sabes uma cena que não está seca? Puta, a minha pizza está tipo assim, mano. Sim, mano, olha aí, velho. Mano, estou com uma vontade de mijar, mano, que ela está quase... Puta, estou a ficar assim cabeça de pizza quase, mano. What the fuck, man? O que tu vejo que eu faço por ti para vir gravar contigo e ganhar subs, mano. Foda-se. Alguém reparou para ver o que é que eu faço por ti para ganhar subs? Mano, está cêntrico, hashtag chupa, hashtag enfim. Então, não é isso, mano. Mano, eu tenho que fazer favor aos subs. Já que dizem que eu estou só num grupo para chupar subs. Já agora, e digo o que eles querem... É para eles verem que é verdade, estás a ver? Eu não estou a ver, mano, estou a ouvir. Quer dizer que eu cresci a Abuscaquala? Aí cresceste, isso é verdade, mano. Mas cresci, mano, cresci tipo a pizza mais dois centímetros. Aí, mano, isso sempre a falar da mesma merda, mano. Então, eu gosto de pizza. Ah, Ruben, Mano, Bahru. Mano. Bahru. O que é o Chess, mano? Não encontro nada agora, mano. Esses Chess já estão todos desvistos por mim. Tenta pedra, tanta pedra, tanta pedra. Tive aqui das minhas mocas. Não, mas eu já tenho, eu já tenho o seno suficiente. Só tenho que parar a arderes. Tens aí crafting feito? É, não. Por acaso ia fazer agora. Está aqui. Estou a mão de lado. Vou fazer uma coisa. Oh, Lolo, acabei de fazer. Agora fiquei também aí ao lado. Ih, agora fiquei ao lado. Não admiti. Ah, vou fazer mais uma fornalha. Tenho quatro. Eu nem encontro nada, mano. Estas são bufflings. Estas também és, mano. Desculpa, mano. Dá para desculpar? Dá, mas olha, com um favor só. Se não estás dormindo contigo em conchinho. Não. Achas que a Filipa deixa? Não, mano. Só a Filipa é que dorme contigo em conchinho. Ai, estou em coisinha. Queres mais alguma coisa, é? Poxa. Eu só vou dar uma pista. Boas, mano. Estou a gravar, olha aí. Já dizem um olá aí ao vídeo do Night, mano. Posso ir no Twitter do Ryder. Estás a gravar o quê? Estás a gravar o quê? Estás a gravar da Walls, mano. Estás a gravar da Walls, mano. Só tu daí a hashtag Ryder. É, o Ryder é normal, mano. Pelo desagravar, nós entrarem na boa, mano. Na boa, mano. Eu não sabia, mano. Eu pensei que estivéssemos só a gravar para o canal do Nostika. Tu queres poder muito, puto. Não, não, não. Não, não. Não estamos a jogar, não. Eu não quero rir, mano. Se não, depois falho os itos, mano. Já falho assim, imagina se tu vai colocar Nostika. Esquece, OVC. Rui, eu não acho que estou muito creepy, mano. Eu matei duas picaretas e não encontro nada. Eu acho que estou muito creepy. Eu estou olhando a minha cara. Não tem nada. Rui, anda até conosco, mano. Iron, zero. Tipo, simplesmente parti três picaretas e iron, zero. A sério? Sim. Partiu três picaretas. Isso é o sinal, agora. Ei, carago. Vem lá. Foda-se. Malabã. Três picagos, iron, zap. Ai, e só põe em oito iron, mano. Não há pato de merda. Somos anis, man. Mano, porquê estás assim skinny e o Knight também está com uma cabeça de caveira? Não, tu é com uma cabeça de caveira. Cabeça de caveira. Eu tenho respeito, velhote. Cabeça de escolete. Cabeça de calboira. É igual, mano. Cabeça de calboira, mano. É o coubeiro. Ora, pois, pessoal. Tudo bem? Olha aí, olha, olha aí. Para lá quieto. Oh, Rui. Nem te roubei. Estás parvo aqui. Olha lá a dica do gajo. Deixem-se de merdas. Não é? Não confie em ninguém esse gajo. Rouba o quê? Não vejo que estou full iron? Enganei-me. Enganei mesmo. Oh, Rui. Não apanhes o iron. Eu dou-o tu. Eu já estou a apanhar. Já apanhei 10 aqui. É, mano. Obrigado por me teres roubado a experiência, mano. Andou aqui a juntar para a experiência. Depois eu dou-o. Não, não. Ainda filha da puta. Oh, Rui. LOL, mano. Agora já tens a experiência, não é? Ué, Fruinha. Ponto, pega lá. 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 Ponto, mano. Ponto, sai tudo. Oh, Rui, conta que tu aí. Tem 11. Deixa eu ver se dá. Olha, tem aqui um enchant. Encante. Ainda não dá. Gang. Charm-se na zona. Gang de um capacete e de uma espada. Uma espada? Espada em primeiro. Alguém tem iron em mais? Ah, em mais? Ah, em mais? Eu preciso de iron. Negate iron. Eu tenho aqui uma espada de ouro. Queres uma espada de ouro? Dá-me aí, dá-me a mim, dá-me a mim. Ah, mas não está a sair só com uma cena. Está-me a sair com duas. Posso sair uma espada de ouro, então? Mano, nunca é que vale a pena. Não, não, não. Posso ir uma espada de pedra. Posso ir uma espada de pedra e apanhar as cenas dos outros? Sério? Posso ir uma espada de pedra. Posso ir uma espada de pedra e meter com um sharpness. Ah, não tenho um XP? Posso fazer BD-Balka no teu vídeo? Não, mano. Ok. Ah... Não tenho pena agora, mano. Ouça o meu barulho. Olha, vocês já se encantaram? Ouviram? Encanta, touroba. Anda lá, mano. Pegue. Ainda faltam quatro minutos, tipo. Tá aí, eu do lado. Preciso de mais pedra, eu. Normal. Toma, toma, anda cá, toma. Tens muita, tens muita? Mais sharpness. Toma, Knight. Vá cá, mano. Estou indo a contigo, peraí. Obrigado. Alguém perguntar 5 de iron, caralho. Se eu tivesse, dá, mano. Eu tenho dois. Se tivesse, dá. Eu não tenho, mano. Se não... Então dá-me para fazer uma espada. Tudo de protection, oh my god. Aí, fiz outra picareta. Se me um burro, mano. Já tinha um bom pra fazer outra. Ah, pô, Dredd. Vou andar aí, só pra fazer a espada. É uma vontade de mijar. Oh, Hydra. Podes abrir a boca, mano. Dredd. Então é que vai abrir as pernas. Queres proteger a cabeça, Rui? Queres proteger a cabeça? Não, chama lá ela. Também é para proteger a cabeça. Eu tenho, mano. A cabeça. Ah, essa era a humana, mas quer ser um zumbi, ok. Não, não. Eu sou explosivo, mano. Eu sou explosivo, mano. Eu sou explosivo, mano. Olha, olha, olha. Já se enganaram todos? Não. Eu sou explosivo, olha assim. Puta, eu vi uma rapariga agora aqui no Facebook. Tinha-me uma... Andem lá. Oh, Ryder. Já te vou repetir, mano. Estamos a gravar. Olha aí, oh, Centric. Está aqui a cena. Está aqui. Está aqui. Está aqui. Está aqui. Está aqui, caraças. Está aqui, caraças. Vou subir. Oh, olha. Alguém tem a experienciar mais? Não. O que é que não dá para usar a experiência? Oh, Centric. O que é que está a desenganar? Mano, eu queria cantar a espada com experiência, mas não dá. Ah, já vai. Ah, às vezes não sei. Afiado, afiado já está. Já está tudo? Já, mano. Não dá para ir cantar a manada? Que é onde és mais nível? Não. Bora, porque a ganhice fica com a espada só. Esse também é um boi foinha. Não é foinha, mano. Estou a gravar. Agora vou lá para fora. Vá lá para fora, mano. Vá lá para fora, mano. Vocês agora estão a reparar que é que é o verdadeiro Ryder. Aquele gajo está sempre a aziar-nos, mano. Tentar-nos a aziar, a pensar que é o maior. E depois só nos apetece ir ao cozinho de Elman e... What the fuck, oxê André? Pessoal, fica aqui... Pera, pera, pera. Eu vou avisar aqui que o gajo... Eu achei aqui uma entrada aqui, caralho. Andaram aos beijinhos no Meet in Lisboa. Eu não admito isto. Não, o gajo é que me deu um beijo. Mentira! Não, não, não. Eu vi vocês... Eu vi vocês enfiarem as línguas. Eu vi vocês enfiarem as línguas. Um na boca do outro. Oh, oh, oh. Eu vou repetir. Eu estou a gravar. Olha o chiqueiro. Não, até diz lá. Admito lá, vocês não tiveram assim com a língua. Ei, quem é que veio aqui buscar em cima? Oh, oh. Na bagada do centro. Oh, mano, foge-o, foge-o que vou buscar aquela manada lá em cima. Quem é que é o tonto da calça? Sou eu, né? Merda. Calculo que seja eu. Calculo que seja eu. Calculo que seja eu. E se desligar? Oh, Ryder, deixa tu merdas. Só vasas tu, mano. Oh, puta que eu não sei se sou eu, mano. Ah, toma. Não és. É o Nite que ligou-me por mim. Podes bozar. Aqui posso? Podes, podes. É só para ver, pera. Força, podes bozar. Já bozou. É que um gajo a gravar e ele a falar de calça. Bitch please. Já tá, mano. Oh, Ryder. Qual foi a sensação? Olha, alguém tem mais... Oh, Ruben, deixa pite-o, mano. É que tu fazes lá em cima limpar aquilo tudo, mano. A FazP faz crafting table que eu tenho aqui palha. Pega, pega, pega. Onde é que foste? Podes fazer-te uma pergunta, né? Estou a apanhar aqui o baú cá aqui em cima. Estás a gravar com o web. Estás a gravar com o web. Não, mano. Estou a gravar com o web. Já apanhei. Só atentismo, Deus. Então faze-me um favor. Diz um olá para mim na web. Diz olá, Chentric. E aí, e aí, e aí, diz um olá. What the fuck, mano? Eu venho no vídeo e ficá contusa. Diz lá. Chentric, eu já disse que não estou a gravar com o web, oh, burro, la merda. Eu vejo pena. Está da grande panco, oh, Chentric. Oh, Chentric. Oh, Chentric. Ele perguntou e eu disse que não estava e toda a gente está ouvindo. Não, não. Eu perguntei assim. Estás a gravar com o web e tu? Não, estou a gravar com o web. Não, estou a gravar com o web. Desculpa, lá a minha ignorância, mano. Nada bom. É o meu amigo ignorante. Nada bom, foi bem pena agora. Eu não estou como tu, mano. É, oh, Chau! Pai, se soltar, isso é soltar. Não, mas agora foi. Não, 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 não. Isso é para dizer que eu e o radar para nos apagarmos isto é só a morrer. Quem é que é que apanhou as setas estavam nos dispensers? Não é bem, é certo? Acho que tipo, 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 tipo. Ah, oh, 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 oh. Não vou repetir, oh, Chentric, olha, não estamos no fundo da porta, mano. Ah, caida. Ah, caida. Ah, caida. Ah, caida, ah, 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 ah. Ah, Chent, está a cara tranquete, mano. Tudo junto, tudo junto, vem a abrir rápido. O que estás a brincar, mano, estão querendo saber os vídeos. Tu os vozes, 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 vozes de manjos. Posso-me lembrar-me a ler o vídeo do, do Nino? Estão a lhe a dar uma picada do CENTRIC, meu Deus. Tu querendo saber os vídeos, caraca. Pô, deixa-te merdas, mano. Olha para mim, oh, Ruben, Ruben. Como mereze a palavra, não é essas merdas. Ora, vamos-me mais a ganhar isto, em todas as instantes de coisas. vamos a ganhar olha aqui ó cavalo já tenho cavalo como? como apanhando-me com as mãos como? já estão lá em cima já vão os diamantes cagamos gays cagamos gays vamos ficar os chestes vamos aos chestes assim naqueles gays vão ficar lá acampados e aquele tem lá um arco com flame e o caraças infinito vão estar sempre a mandar sete jude aqui caralho jude aqui oh porque é que nós vamos fazer ppp mano? estamos todos separados caralho estamos aqui dois gays caralho se vê na minha graça bora bora estou aí mano estou aí mano siga siga já foi tão mano já foi já foi o gays não vai mano tão desítimos de morrer eu vou outra eu vou outra bora este aqui nem consegue correr olha lá deve estar saindo com fama agora não está a correr bora bora bom bem está vamos primeiro aquilo para o knight vamos lá mais um bom bem está double kill double kill muito easy mano muito easy double kill agora vamos ter problemas é com aqueles que estão lá em cima se eles ficarem lá acampados alguém tem setas eu tenho mas não tenho arco eu tenho arco dá-me aí não não tenho que ter setas não não é jogo melhor do setas ah pois contigo nenhum mas tenho um jogo sim ô rui ô rúben ô rúben não vou descansar só duas setas está quieto oh centric está a ser burro ouque mano, todas as pessoas boias por burro mano Não é problema, tu ficas boas a fazer volta acima. Só tens uns chatas. Já. O Chantriba só que não joga Vanilla, mano. Ainda tem... Vanilla? Ainda tem perdida, mano. Oh, Ruben, tens a... Mas tens a proteção para ele? Tenho, tenho. Pronto. Tenho, tenho. Não, só tenho... O que é que vocês fazem em cima do cavalo? É ele que arranja uma proteção antes, já vais ver. Olha, o... Te fias com fucking armadura. Arranja-me uma quando estivés, mano. Precisamos acharmos outra. Bora, 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 bora. Ah, outro! Tens outro, tens outro, Ruben. O que é? Aqui é um gajo em baixo. Não tens duas armaduras? Tens outro, tem sede, ele tem outra sede. Ah, venha, oh carajo, venha. Ok, bora, 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 bora. Vamos de cavalo. Aqui é um gajo em baixo, aqui é um gajo em baixo. Estamos aí, estamos aí, estamos aí. O problema vai ser que eles estão lá em cima. Têm que andar a arco se estiverem apanhados. Acho que tem aqui outro cavalo. Nem nem apanharem os diamantes. Estão a demorar bem para apanharem os diamantes. Tá, tem aqui outro cavalo, quem quer outro cavalo? Eu não. Ninguém quer. Da cá, dá-me a mim, dá-me a mim. Pega. Puta, está aqui, está aqui três gajos, está aqui três gajos no meio. É, bora, bora, bora. Um deus está com um cavalo. Um deus está com um cavalo. Oxente, sabes que tens coadumar, não sabes? Como? Batei outro. Como? Leia os gajos, leia os gajos. Um de cavalo. Tens, 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 tens em cima dele até ele custar de ti, mano. Eu estou a tentar, ele não aceita. Ah, demora, demora. Bora, oh Ruben, está de trás de mim, Ruben. Tem que ficar no botão direito, não é? Ruben, está de trás de mim. Estou, estou, estou. É no botão direito, tem que estar a pegar. Olha aqui, bora, bora, bora. O gajo ficou sem cavalo. 14 setas. Bora, bora, bora. Estou abogado, mano. Olha, eu vou, eu caguei para o cavalo. Ah, matou-me o cavalo do gajo também. Mas foi para outro cavalo, não foi para ti. Já foi, hein? Se não fazes que agar em mim. Está aqui mais gente. Dá-lo, 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 dá-lo. Dá-lo, siga. Bom, mas aí está mesmo aquele bonite, bora, bora. Mas que se o gajo ficou o último e tu, WTF? Estou-se tão legado. Estou-se tão legado. Estou-se a tirar assim de surra. Hoje está a levar o meu cavalo, o cabrão. É meu agora, bora. É o cavalo de Dima. Haha, só armadura. Foi, roubei, mano. Segundo ladrão eu. Olha aí, quem é que falta? Falta um blue e um yellow. Vou matar o Ruban Nation. Não consegues. Falta um blue e um yellow. Olha o gajo matou-se, o red. Estava aqui um red, matou-se. Não, falta um blue e um yellow. Onde é que eles estão agora? Os gajo nem queriam apanhar os diamantes. Olha lá os diamantes no meio. Ah, então não vale a pena nem muito lá, mano. Eu quero agora o resto dos gajos. Não é que eles estão? Então não tens o compasso. Já, tenho. Vou usar. Já, tens razão. Então vai um blue e outro yellow. Eu vou ao blue e outro yellow. Eu vou ao blue e outro yellow. Está aqui o blue. Está aqui o blue. O yellow está no sítio onde nós estamos. Filha da puta com o bolo de cabrão. Oh, já vi o yellow. Está aqui o yellow. Oi, Rui. Tui, 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 tui. Olha o gajo olhar para mim. Tui, tui, tui. É para aquele lado, é para aquele lado, é para aquele lado. Mataste-o, é bem, é bem. Falta o yellow. Como é que está o yellow? É bem, GG. Aí está. Muito easy, manos. Mais uma grande vitória no The Wall. Nós jogámos muito. WTF? Nós terminámos isto mesmo é rápido. Isto é muito easy para nós todos juntos. Três kills. Aí está. Três kills. Nós ganhámos. Foi muito fácil. Nós quatro juntos. Aí está. Easy kills, manos. E nós precisamos andar aqui de cabalo. Que era do Ruben, mas pronto. Olha, vinha para a lobby, manos. Vamos então despedir aí do pessoal. Eu estou na lobby. Estou na lobby. Três. Lobby três. Lobby três. No mesmo sítio do campo. Vamos lá dizer um adeus ao pessoal. Uau. Mano, se vocês gostarem. Já sabe deixar aquele forte de likes. Já hão trazido a walls há muito tempo. Ainda por cima aqui com a walls muito bem jogado. Sobrevivemos os quatro. Então vamos aí o mapa todo. Nós basicamente. Os quatro juntos. Limpámos aí o nome todo. A toda a gente. Na companhia destes três galões. Peçam-se um de cada vez. Faz favor. Agora tem mais tempo. Corta-se bem pessoal. Deixem aí o vosso like. Vamos chegar aqui aos quinhentos. 400 likes, né? O que tu pediste. 450. Para ser diferente. 450 para trazer mais de lab aqui. Quem sabe depois venha... Da walls sempre. Entra aqui no al da lab. No teu canal, mano. Opa, encané-me. O... Do... Como é que é? The walls. The walls. É isso ali. É aquela merda de comer, mano. Aqueles poçados. E é isso, pessoal. Deixem o vosso mega like. Até a próxima. Ai, passem no meu canal. No Twitter, no Instagram. Pessoal, deixem o like. Eu agora vou jantar. E depois eu trago para vocês os restos. Mas como é o que é hambúrguer? Eu nem sei nem sei o que é que vou jantar. Manos, é isso. Daqui foi o nosso vídeo. Deixem um forte like. É o canal dos altários todos. Na descrição. Manos, passem por lá. Fiquem bem. Textura na descrição também. E... Fui!